O que é que nós estamos falando, gente, do preconceito linguístico? Porque muitas vezes as pessoas têm preconceito com relação ao modo de falar das pessoas. E nós temos que sair desse preconceito, nós temos que repensar, não é mesmo, Mauro? A respeito desse preconceito, porque nós temos várias regiões no nosso país e a nossa língua é muito diversificada. O nosso país é enorme e há várias formas de falar a nossa língua dentro do Brasil. Então nós temos que desmistificar esse preconceito linguístico, certo? Porque também o preconceito não é só preconceito social, preconceito racial, não. Tem preconceito da língua também, do modo de falar das pessoas. Então hoje nós vamos repensar sobre isso. Então o objetivo da nossa aula, um deles, né, será este, ok? Muito bem. Então agora, pensando nas variações da nossa língua, pensando no aspecto de preconceito linguístico, vamos observar uma coisa. Nós temos alguns balõezinhos que serão mostrados para vocês, certo? Então vamos lá. Imagine que cada balão simbolize a maneira de falar de diferentes indivíduos. Mas vamos pensar um pouquinho, então, que essa diversidade... Vamos pensar juntos, né? Vamos pensar juntos, exatamente. Então o que que essa diversidade de cores e tamanhos, né, e até os formatos, né, o que que isso tudo sugere? Nauro, o que que sugere isso? Uma vez eu tive uma aula com a professora na escola, ela deu uma explicação muito legal para mim. Ela falou assim, que a língua portuguesa, e não só a língua portuguesa, mas vamos pegar a língua portuguesa como exemplo, né, ela não é um falando, ela é um mais um mais um mais um mais um. Então, a língua portuguesa só existe com essa diversidade de pessoas falando. E é necessário respeitar a cor amarela, a cor vermelha, a cor azul, é o que representam os balõezinhos. Acredito eu, estou certo, professora? Exatamente, essa diversidade. Então, por exemplo, os balõezinhos representam as diferentes falas. Então, por exemplo, nós temos aqui, no Nordeste nós temos um tipo de fala. Que é esse um. No Sudeste, exatamente. Que é esse outro um. Então, nós temos, por exemplo, e o tamanho também, a forma. E dentro do Nordeste, nós temos várias falas diferentes também, né, várias formas de falar. Dentro de uma família, dentro de uma cidade, né. Vamos pensar numa palavra, gente, a mandioca. Sim. Por exemplo, existe uma diversidade, uma variação. Em alguns estados, como que é chamado? Aipim. Aipim. Aprendi isso aqui com a professora. Exatamente. Aipim. Aipim. Em outros, macaxeira. Macaxeira. Então, algumas pessoas conhecem a mandioca como aipim. Ai, eu adoro bolinho de aipim. É verdade. Aí, em outros lugares, ai, eu adoro. Nossa, uma macaxeira. Se pegar a macaxeira ali e fritar, fica uma delícia. Sabe o que é interessante? E a mandioca. Ai, eu vou comer bolinho de mandioca. Então, olha só, para o mesmo, né, uma mesma raiz, porque a mandioca é uma raiz. Olha só a aula de ciência, viu, gente? É uma raiz. Uma raiz. Nós temos três nomes. Sabe o que é interessante, professora? Agora, nós pensamos, nós aqui moradores de São Paulo, né, acreditamos que não, nós não temos sotaque, nós falamos a língua padrão, mas na realidade, nós nos identificamos com quem está ao nosso redor, né? Exatamente. Quando nós saímos do nosso ambiente, nós saímos de São Paulo, a gente percebe que as pessoas, não estranham, né, elas percebem que nós somos paulistas de acordo com o nosso sotaque, o nosso acento, né? É, mas você não vai muito longe, por exemplo, nós aqui na cidade, os paulistanos na cidade de São Paulo, tem um sotaque. Verdade, dentro de São Paulo. Quando você sai para alguma outra cidade, já é um outro sotaque. É, no bairro da Moca, Zona Leste de São Paulo, e outras cidades, né? Não, outras cidades, outras cidades, assim, até próximas, a 100 quilômetros, por exemplo, menos até, já é um outro sotaque, já é um outro sotaque. Uma outra forma de chamar uma fruta, ou de chamar um objeto. Então, assim, são as variações, gente, dentro do nosso próprio estado. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso? Então, vamos lá. Então, vamos pensar agora na língua e seus falantes, tá bom? Aqui tem um texto, eu vou ler junto com vocês, para que vocês entendam melhor. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, isto é, a língua que nos identifica como o povo da nação brasileira, é também o código que utilizamos em situações de comunicação, interação oral e escrita. O Brasil é um país de grande extensão territorial e diversidade cultural. Embora tenhamos uma língua oficial escrita, única para todos os brasileiros, há diferentes grupos linguísticos que se identificam pela diversidade de modos de falar. As diferenças da língua falada podem ser observadas no sotaque, no vocabulário, na organização sintática de sentenças, no estilo, entre outros aspectos que, em muitas situações, possibilitam a identificação da origem sociocultural e geográfica dos falantes. Há também os estrangeirismos, que são os empréstimos linguísticos, e os neologismos, que são palavras novas. Muitos fatores interferem no processo de variação linguística, entre eles, a ocupação do espaço geográfico por diferentes grupos, as mudanças históricas da língua, em geral, na forma e nos sentidos, e o avanço tecnológico, formação de comunidades e estilos. Muito bem. Então, gente, como vocês podem ver, de acordo com este texto, que devido que nós até falamos a respeito disso, que devido à extensão territorial do nosso país, nós temos o quê? Essas variações da língua, certo? E a língua, ela também, nós temos também o quê? Os neologismos, que são as palavras novas, a incorporação de palavras novas, certo? Que aí nós colocamos. E também os estrangeirismos, por exemplo, são os empréstimos linguísticos, certo? Sim, palavras emprestadas de outros idiomas, não é para nós, isso é muito interessante. Então, enriquece a língua portuguesa. Sim, algumas palavras, assim, estrangeiras que são incorporadas na nossa língua. Bom, gente, então, agora eu quero que vocês reflitam, tá? Sobre essas questões da diferença da língua. Tudo isso que nós já discutimos, a questão do sotaque, e aí nós colocamos algumas questões para vocês, tá bom? Que são as seguintes, vocês vão responder no chat, tá bom? Há diferenças de sotaque entre falantes das regiões brasileiras? Por quê? Então, vão responder sim ou não e por quê. As gírias do tempo de nossos pais e avós são as mesmas utilizadas hoje? As expressões como mano, cara, brother, têm o mesmo significado? Qual é o significado dela? Gente, brother é um estrangeirismo. Acabei entrando no estrangeirismo. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Quando fala língua portuguesa. E acaba entrando como uma gíria, certo? No brother, no caso, né? Que é irmão, certo? Mas ele entra como uma gíria. No caso, neste caso aqui. Expressões como bullying e cyberbullying. De novo, um estrangeirismo. Olha, eu não ia dar aula de estrangeirismo, mas acabei entrando nisso, gente. Não teve jeito. Mas tudo bem. Ai, que vontade de dar aula de estrangeirismo hoje. Verdade. Mas não, eu vou me segurar porque o tema da nossa aula não é este. Mas eu já estou pensando no tema para vocês, tá bom? Voltando às perguntas. Expressões como bullying, cyberbullying, vistas na nossa primeira aula, sempre fizeram parte de nosso repertório linguístico. Vocês se lembram, gente, daquele texto lá da menina que sofreu bullying, daquele podcast que os alunos fizeram a campanha contra o bullying nas escolas. Depois, o grupo fez uma campanha do bullying no condomínio. Você se lembra disso? Teve até o podcast na nossa primeira aula. Verdade, né? Exatamente. Muito bem. Então, essas expressões, né? Elas sempre fizeram parte do nosso repertório linguístico. Vocês vão pensar nisso. Pensando até naquela aula, tá? Expressões como shopping center, outdoor, internet, fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Será que elas teriam a mesma força comunicativa se fossem utilizadas em português? Como seria, né? A palavra você sempre teve essa forma escrita? Vocês acham que sempre foi escrito assim? Como ela era escrita antes? Como que era? Exatamente. Por isso que é importante respeitar as variedades da língua, por conta que em certas regiões do país a gente compõe de uma forma a língua portuguesa e em outras regiões de outra forma, né? Sim, exatamente. De acordo com a cultura, a forma de agir, a forma de se relacionar, né? Muito bem. Tudo bem, gente? Entenderam? Se ficou alguma dúvida, vocês podem postar no chat e também deixar anotadinho para o professor de vocês. Agora, gente, eu vou apresentar um cartoon para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês observem este cartoon aqui, que ele fala o seguinte, deixa eu aumentar aqui na minha tela, para enxergar melhor. Ele fala o seguinte, vem devolver o passarinho. Ele não sabe falar, sabe de nada, sabe nada, tadinha. Por quê? Algum problema com o passarinho? Ele é tão bonitinho. Ai, que bonitinho. Fio, fio. Passarinho sabe cantar. Fio, fio. Ai, que bonitinho. Fio, fio. Muito bem. Então, agora, vocês vão observar este cartoon, certo? Que ele tem algumas palavrinhas aí, ó. Passarinho, passarinho, bonitinho, certo? Vamos lá. Vamos agora para algumas perguntas. Espero que tenham gostado aí do cartoon. Vamos pensar um pouquinho sobre ele, certo, Mauro? Sim, claro. Vamos lá. Então, por que o personagem do primeiro quadrinho quer devolver o pássaro? Vou só voltar um pouquinho aqui no cartoon. Vim devolver o passarinho. Ele não sabe falar, tá? Vamos voltar aqui nas perguntas. Então, vamos lá. Observe a fala da garota no segundo quadrinho. Duas palavras ocorrem no diminutivo. Quais são elas? Vou voltar aqui no cartoon. Vamos lá. Por que algum problema com o passarinho? Ele é tão bonitinho, certo? Vamos lá. Aí, letra B. Conclua. Por que as palavras passarinho e bonitinho foram escritas como passarinho e bonitinho no segundo quadrinho? Vamos pensar sobre isso. Letra C. A fala da garota, no segundo quadrinho, indica que a personagem não sabe falar a língua portuguesa adequadamente. A personagem usa uma variante linguística de estilo. O autor reproduziu equivocadamente a fala da personagem. Vocês vão assinalar uma das três. E a letra D. O emprego do diminutivo é bastante comum em alguns grupos linguísticos. Seja para indicar tamanho, seja para produzir efeitos de sentido de afetividade ou ironia. No cartoon e análise, o emprego do diminutivo tem o mesmo sentido na fala do homem e na fala da garota. Vocês vão comentar. O homem fala, eu vim devolver o passarinho. E ela fala, passarinho, bonitinho. Então, vocês vão pensar sobre isso, certo? Aí, eu tenho a outra questão. Então, no texto lido, o efeito de humor ocorre porque o passarinho não sabe falar, só sabe cantar, fala com uma garota, só sabe assoviar. Então, vocês vão pensar aí. O efeito, por que acontece esse humor no cartoon. E quatro. As histórias sequenciadas em quadrinhos compõem-se de recursos expressivos verbais e não verbais. No cartoon e análise, além da relação entre as imagens caricaturais e a fala das personagens, Outro recurso gráfico-visual é responsável pela produção de sentidos no texto, os balões. Observem como os balões aparecem no cartoon. Vamos só pensar nos balões. O primeiro balão, nós temos o quê? O balão que representa a fala. E o segundo balão vai representar o pensamento. Pensamento. Então, quando vocês forem fazer uma história em quadrinhos, sempre esse balãozinho que tem ali, que puxa assim na diagonal, ele é a fala. E quando ele tem os pontinhos, é o pensamento. Parece uma nuvem, né? Parece uma nuvem. Muito bem. Então, gente, agora, vamos lá. O preconceito linguístico, tá? Porque a nossa aula está acabando, infelizmente. Então, o que é? As pessoas falam de maneiras diferentes, mas isso não significa que um jeito de falar seja melhor que o outro. Criticar a maneira como uma pessoa fala é um ato de preconceito, que é o preconceito linguístico, como nós já falamos no início da aula, tão sério quanto o outro. Valorizar o uso da língua em diferentes situações comunicativas não significa introjetar um falar certo ou errado, mas reconhecer, respeitar, saber valorizar as variedades linguísticas de grupos e indivíduos. E trata-se também de adequar o uso da língua às diversas situações e aos gêneros textuais, orais e escritos. Gente, aqui, nós temos o seguinte, aí vai ficar como uma tarefa de casa, tá? Isso, print da tela, né? Exatamente. Printem a tela, vamos lá. Horta do Frederico. Vende verdura e fruta fresca com agrotóxico, couve, alface, dois real, aperte a campainha para atender. Vai ficar como uma tarefinha de casa, tá? Vocês vão pensar onde esse gênero costuma circular, qual é a principal função desse tipo de enunciado, a organização das ideias, dá para compreender este enunciado? E se a ortografia, se as palavras estão escritas adequadamente. Se não estiverem, vocês vão completar. Gente, isso vocês vão mostrar para o professor de vocês, porque infelizmente não vai dar tempo, tá bom, de nós fazermos. E aí eu vou pedir também para vocês reescreverem este texto, tá, da Horta do Frederico, tá bom? Utilizando a norma, utilizando as informações, utilizando a norma padrão. Então, tudo bem, gente? Então, é isso que nós vamos fazer hoje, porque não vai dar tempo de vocês compartilharem no chat, tá bom? Mas eu vou deixar aqui na tela para vocês, deixa eu puxar aqui na tela para vocês verem, a Horta do Frederico, tá bom? Reescrever a norma padrão da língua. A norma padrão da língua, tá bom? Fica aí como uma tarefinha para vocês mostrarem para o professor. Responder as quatro questões e reescrever o enunciado. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido essa parte, né? A importância desse assunto. A importância deste assunto. É um assunto muito rico, principalmente no nosso país, que nós temos essas variações. Mas a língua portuguesa também, ela não é falada somente no Brasil, né? Nós temos que pensar em Portugal, em Angola, certo? E aí nós temos que pensar também em Guiné-Bissau, Moçambique. Então nós temos que pensar também em outras variações aí que a língua portuguesa tem. Mas hoje basicamente foi dentro do nosso país. Se ficou alguma dúvida, vocês podem escrever no chat. Escrevam lá no YouTube, porque nós acompanhamos os comentários. A aula fica gravada, né? É importante, a aula fica gravada. Tá bom, gente? E é isso, tá bom? Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.